Esse é Alfredo. Alfredo é dono de uma empresa grande, sabe? Mas o plano de saúde que ele contratou para os funcionários não tinha a melhor rede de médicos e hospitais por um bom custo-benefício, propício para desmotivar talentos. É, Alfredo, com um plano assim, só tendo que se rebolar muito. Mas você não precisa se rebolar para motivar sua equipe. Vem para a Unimed Fortaleza. É mais do que cuidar, é investir na sua empresa. A Unimed Fortaleza